Pastor Leonardo Salle confronta pastor Eliseu Rodrigues e, dessa vez, segundo ele, o Eliseu perdeu diante dos resultados que ele mostrou e que também iremos mostrar aqui no canal. E vocês sabem, esse conflito entre o Leonardo Salle e o pastor Eliseu Rodrigues vem desde aquele debate que os dois fizeram. Mas depois eles se encontraram, conversaram, tiraram uma foto juntos e, aparentemente, se entenderam. Mas agora o Leonardo Salle, segundo ele, dentro de uma direção de Deus, decide expor algumas coisas. Pastor Eliseu Rodrigues, de certa forma, também emitiu a sua resposta que iremos mostrar neste vídeo. E iremos também emitir uma opinião sobre tudo isso. Então, um vídeo importante, entra aí dando um like, dando uma força a esse canal. Se você não é inscrito, você está inspirando o quê? Vem para cá, vem para a nossa família. Se inscreve aí, para você não perder conteúdos, vídeos, temas de relevância. E, no final desse vídeo, aquela oportunidade especial para as pessoas que precisam faturar uma renda extra. Estão meio perdidas aí, não sabem bem o caminho. Eu vou te apresentar uma oportunidade que tem ajudado e feita a diferença para muitas pessoas em um contexto de crise. E a pergunta que você tem que fazer para si mesmo é, realmente faz diferença uma renda extra? Vai te ajudar? Vai ajudar a sua família? Pensa nisso. E, se sim, fica comigo até o final, que eu vou explicar detalhadamente como funciona. Bora lá. E aí, pessoal, vocês sabem que esse conflito entre Leonardo Salle e Eliseu Rodrigues foi descardeado naquela live que eles fizeram juntos e divergiram seriamente. As cartas é para edificação e exortação da igreja. Não mande eu calar a boca. Não mande eu calar a boca. Se você não abre a Bíblia, é você quem deve calar a boca, rapaz. E ela descobre que o Evangelho não é representado por você. O Evangelho não é representado por você, profeta de hoje. O Evangelho é representado por quem abre a Bíblia. Abra a Bíblia, Leonardo Salles. Que a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela fecharia. Que a sua igreja abrisse a Bíblia, as portas dela se fecharia. Porém, algum tempo depois, os dois foram pregar em um mesmo evento e um amigo comum acabou fazendo uma ponte, uma interligação entre os dois, que conversaram, se entenderam, tiraram uma foto juntos e houve um pedido de perdão recíproco. Porém, agora, mais uma vez, eles foram pregar em um mesmo evento. Leonardo Salle um dia, Eliseu Rodrigues em outro. E houve uma certa diferença no resultado dos cursos, pelo menos diante do que o Leonardo Salle mostrou. E o Leonardo Salle decidiu comentar algo a respeito disso. Vou mostrar para vocês um trecho do que ele falou. Na sequência, vou mostrar o que ele mostrou e também a resposta do pastor Eliseu Rodrigues. E iremos comentar sobre isso. Antes, dá uma olhadinha aqui no trecho da fala do Leonardo Salle. Enquanto a postagem que eu fiz aí, que eu vou postar nos próximos stories, o Eclesiastes vai dizer assim, há tempo de calar e há tempo de falar. Eu me calei por muito tempo e tentei, da minha parte, fui no culto que ele estava, fui lá, aceitei, no final fomos falar junto. E aí, lá na hora, parecia que já tinha resolvido. Tirou uma foto comigo, não fui eu que pedi. Tirou uma foto, a mulher dele é sábia, a mulher dele tem o que falar, é sábia. E aí, tiramos uma foto, aí na foto ele não me abraçou, postou um texto, depois editou um texto e depois começou a me atacar de novo, deixou de me seguir sem eu fazer nada. Aí eu falei, adeus, tá nas tuas mãos, a minha parte eu já fiz. Só que o tempo é a melhor resposta. Acabou que a gente pregou no mesmo evento agora essa semana, no mesmo evento, no mesmo congresso, na mesma cidade, no mesmo ministério, com o mesmo povo, com o mesmo pastor. E no mesmo evento que ele ministrou, onde seis almas se converteram, e não é pela quantidade, porque seis vidas é seis vidas, não é quantidade, mas pelo resultado, ele disse o que, na última live que ele fez comigo, na última live que ele fez comigo, ele deixou bem enfatizado que demônio não se manifestava no culto com ele, demônio não ouve se manifestar, não se manifesta facilmente, mesmo o público que assistiu ele pregar dormindo, que eu não consegui, meu irmão, ver o vídeo nem pela metade, porque eu dormiria no meio do caminho. E o sono pegou conta, né? E o resultado foi lá, teve muitas libertações, teve muita manifestação do poder de Deus, então, significa que tem demônio sim para se manifestar, tem demônio sim para sair, tem vidas que precisam ser libertas sim e alcançadas, inclusive a maioria das pessoas, mais de cem almas aceitaram Jesus, e a maioria delas foram pessoas que foram libertas no culto. Então, existem pessoas que não aceitam Jesus, porque estão sem força, estão presas, estão aprisionadas no mundo espiritual, e só entende coisas espirituais, quem é espiritual sabe que o diabo, ele vem, e não brinca de ser diabo não, o diabo destrói pessoas. Bem, está aí a fala do Leonardo Salle, e o que ele mostrou, que eu já vou mostrar para vocês na sequência, foi o seguinte, ele fez uma comparação entre o culto no qual ele esteve pregando e o culto no qual Eliseu Rodrigues esteve pregando. No culto no qual Eliseu Rodrigues esteve pregando, houveram a conversão de seis almas. Pelo que eu vi, se eu não estou enganado, no culto onde o Leonardo Salle esteve pregando, houveram mais de cem conversões, afora os episódios de libertações, episódios que não houveram na administração do pastor Eliseu Rodrigues. Essas libertações seriam pessoas que se manifestaram com alguma entidade e tais entidades foram expulsas. E Leonardo Salle quis deixar bem claro também que a administração do Eliseu Rodrigues foi monótona. Ele até mostra de perto o rosto de algumas pessoas aparentemente entediadas com a administração. Ele também vai usar as libertações que houveram na reunião na qual ele esteve pregando para se opor àquilo que o Eliseu falou lá no debate que eles tiveram naquela live, quando o Eliseu Rodrigues falou que dificilmente o demônio se manifestava quando ele pregava. E Leonardo Salle quis mostrar o seguinte, bem, olha, na reunião a qual você pregou, essas pessoas estavam oprimidas lá, mas não se manifestaram. Mas na minha se manifestaram e as entidades foram expulsas, repreendidas. Eu vou mostrar para vocês a montagem que foi o próprio Leonardo Salle que fez essa montagem, que postou esse vídeo. Vou mostrar um trecho dela para na sequência comentarmos e também mostrar o que o Eliseu Rodrigues respondeu. Dá uma olhada. Está contra esse gigante. Dependendo de muitas outras decisões. Uai, cadê o machão? Como assim, pastor? Você vai lembrar agora. Olha, escute isso. Ele olhava para Israel, o que ele dizia? Paniquete. Davi, lá em Saúl, aí tu já sabe o que Saúl diz. Você é muito menino, você é... Amigo, quando eu prego, o demônio nem ousa manifestar. Meu amigo, quando eu prego, o demônio nem ousa manifestar. Ah, caramba, tem o super poder, mano. Quem ousa manifestar, sabe por quê? Presta atenção. Eram sinais para apontar que ele era o Messias, que haveria ou que havia de vir. Salles, demônios não se manifestarão. Eu sei que hoje quer voltar para Jesus ou aceitar Jesus. Olha lá, moça da revelação, a primeira, a segunda que foi liberta, a terceira que foi liberta, a quarta, a quinta. Olha, a maioria das pessoas que recebeu libertação está tomando atitude, está chorando aqui, olha. Ali a sexta, o sétimo, lá me dando um tchau, oitavo, Deus abençoe. O nono lá atrás da parede, décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo sétimo. Décimo oitavo, Deus abençoe aqui de Boné. Décimo nono, vigésimo, vigésimo primeiro e segundo, Deus abençoe a família, vigésimo terceiro, vigésimo quarto, vigésimo quinto. Olha quanta mão levantando, irmãos! E aí, pessoal, está aí o vídeo que o Leonardo Salle postou em suas redes sociais. O professor Ezeu Rodrigues também emitiu uma resposta, ele fez uma postagem também das suas redes dizendo o seguinte, homens não respondem ataques de meninos. E apesar da postagem ser homens não respondem ataques de meninos, isso por si só se configura em uma resposta, mas a resposta da indiferença. Agora, é referente a essa frase do pastor Ezeu Rodrigues, demônios não ousam se manifestar quando eu estou pregando, e isso eu não concordo. Até porque eu entendo que entidades podem se manifestar a qualquer momento ao se sentir ameaçadas pela unção de Deus ou pela própria pregação do Evangelho. E a própria palavra diz que esses sinais seguiriam aqueles que crescem. Então isso fez parte tanto do ministério de Jesus, quanto dos seus apóstolos, dos seus discípulos, das pessoas que acreditavam nisso e de nós, que hoje, nos nossos dias, acreditamos. O Ezeu chegou até a dar uma explicação que foi um tanto suprimida nesse vídeo, mas independentemente de explicação, eu acho que não justifica isso. Em relação ao Leonardo Salle, que acompanha o canal Sabe, discorde de diversas posturas dele, acha um cara inclinado a um certo liberalismo religioso, que eu não vejo que é saudável, mas nunca vou aqui julgar a comunhão dele com Deus. Isso aí é algo para Deus. A menos que fosse uma pessoa totalmente desconectada com a palavra que aí a própria Bíblia já está condenando. Agora, tem posturas dele que eu não concordo. Inclusive, essa comparação que ele fez. Eu acho até uma certa falta de maturidade isso. O cara é querer comparar o culto em que ele esteve pregando com o culto em que o pastor Ezeu esteve pregando. Ah, no meu culto teve mais libertações, teve mais conversões. De certa forma, isso vira até mesmo uma vaidade. E eu não acho que isso seja um critério de aprovação, o fato dele expulsar demônios ou entidades. Até porque, se vocês olharem para a palavra, essa vai ser uma das argumentações de pessoas que vão querer reivindicar a sua própria justiça diante de Deus. Ah, Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome. Nós fizemos sinais em Teu nome. E a resposta final de Jesus vai ser, eu não conheço vocês. Então, eu acho assim, que usar justamente essa argumentação, ah, eu oro e demônios são expulsos para querer dar indício de aprovação no ministério, eu não acho que isso seja algo saudável. Eu também não vi mais em nenhum momento o pastor Ezeu Rodrigues ter se posicionado diretivamente sobre Leonardo Salle. Tanto é que até agora ele não está se posicionando diretivamente. A resposta dele foi meio que uma certa indiferença. Então, assim, eu vejo que o próprio Leonardo Salle é que está criando isso daí, um conflito que já estava, assim, mortificado. E ele está ressuscitando isso. E uma outra coisa também. Eu acho uma certa falta de maturidade e de vaidade você querer diminuir o ministério de um pregador, de um companheiro de ministério, para elevar ao seu, como ele disse. Ah, eu não aguento nem assistir meia hora da pregação dele, que já dá sono. E mostrou até o rosto de algumas pessoas, aparentemente entediadas com a ministração. Se você entende que o seu ministério é um ministério dinâmico, que o seu ministério tem um dinamismo que um outro não tem, a sua função é simplesmente fazer as coisas para a glória de Deus. E é Deus que vai te honrar. E não você que vai ficar alavancando o seu ministério diante de um outro. Então, assim, essa comparação em diminuir a ministração, o efeito da ministração do outro, eu acho isso uma certa vaidade e também falta de maturidade. E também a gente percebe que o Sali usa muito essa questão dos números. Ah, muitas pessoas se converteram. Ah, muitas pessoas estavam presentes na reunião. Quantidade, gente, não é sinônimo de aprovação. Inclusive, a Bíblia diz até o contrário disso. Que o caminho que conduz a vida, ele é estreito. E que são poucas pessoas que o encontram. São poucas pessoas que passam por esse caminho. E que o caminho da perdição é onde as pessoas fluem em maior quantidade para ele. Eu não estou aqui querendo dizer que quem segue Leonardo Sali está condenado ou está indo para a condenação longe de mim, dizer algo assim. Até porque, quem acompanha aqui no canal sabe, eu entendo que a Igreja de Cristo está espalhada em diversas denominações. Está na Igreja do Leonardo Sali, está na Igreja da Universal, está na Igreja da Mundial, está na Assembleia de Deus. E são as pessoas que guardam verdadeiramente a Palavra de Deus. É com essas pessoas o compromisso de Deus e a aliança de Deus. E é assim que eu penso. Só que essa questão de, bem, ah, mas onde eu vou tem muitas pessoas que me seguem. Ah, tem muitos resultados, o culto que eu estou ministrando. Eu acho que quantidade não é sinal de aprovação ministerial. Até diante dessa lógica, eu estou mostrando aqui para vocês. Que o caminho da vida, ele é estreito, são poucas pessoas que vão encontrar. Então, quantidade não é tudo. E sim a qualidade daquilo que você está transmitindo para as pessoas. E isso é o mais importante. Mas, enfim, gente, essa é a minha opinião. Esse é o vídeo de hoje. Espero que, pelo que eu vi, se o pastor José Rodrigues não der eco a esse questionamento, a esse posicionamento, o Leonardo Sali, eu acho que vai morrer aqui. E é bom, realmente, que não haja contenda entre dois líderes, entre dois pregadores. É isso o vídeo de hoje. O que você pensa a respeito? Qual é a tua opinião? Deixa aí registrado nos comentários. Muito obrigado à sua audiência. Muito obrigado ao seu carinho. Muito obrigado ao seu like. São vocês que dão sentido aqui nesse canal continuar existindo. Deus abençoe a cada um de vocês. E conforme eu prometi no início do vídeo, aquele aviso especial para as pessoas que estão precisando de uma renda extra. Tem muita gente. A gente está numa crise aqui. Essa aqui é a grande verdade. E quando a oportunidade é boa, é importante a gente abraçar. Por isso, eu abri as portas do meu canal para o meu amigo Tom Dimas, para você aprender de forma honesta, de forma segura e aqui pela internet a fazer uma renda extra. Porque Tom Dimas é uma autoridade nesse assunto. Dá uma olhada no que ele tem a dizer que tem ajudado muitas pessoas e pode te ajudar também. Vamos lá. Então é isso, meus irmãos. A paz a todos. Eu desejo que Deus lhe abençoe e prospere cada vez mais a sua vida. E se porventura você não me conhece, eu sou o Tom Dimas Torres. E é sempre uma honra poder vir aqui no canal do meu grande amigo e irmão Dionísio trazer essa oportunidade para você que precisa fazer uma renda extra. Então se hoje você precisa fazer uma renda extra de uns 500 a mil reais para poder complementar a renda mensal do seu lar, preste atenção em tudo que eu vou te passar, porque eu sei que essa oportunidade vai te ajudar muito. E você pode ficar em paz, porque essa forma de ganhar dinheiro, ela é 100% honesta e 100% segura. E qualquer pessoa pode ganhar. Para isso, você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutinhos livre do seu dia e colocar em prática aquilo que eu vou te ensinar. Porque hoje mesmo eu tenho alunos que estão ganhando todos os meses 500, 700, 1000, 1500, até muito mais do que 3 mil reais trabalhando em casa. Então se hoje você realmente precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar. Você vai fazer o seguinte. Você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado. Você vai me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona. E ainda por cima, eu vou abençoar a sua vida com um minicurso com 4 aulas. Sim, esse minicurso vai te mostrar o caminho para você começar a fazer uma renda extra ainda hoje. Então se por aventura você ficou interessado ou interessada, não custa nada clicar agora no primeiro link do comentário fixado para me chamar no WhatsApp. Afinal, o minicurso é de graça e eu vou te dar toda a atenção. É isso aí. Deus abençoe grandemente a sua vida e eu te vejo lá no WhatsApp.